Um salve para você que veio na live desde o começo para me assistir, é nóis. Estou me assistindo o Brawl Master sozinho. Hello Tooncell. Yo Titan. Shoutout Titan. Oi. Salve Lorde Pitomba, chegou no horário hoje, hein? Certinho. Salve Alexandre. Salve Sai. Salve Kaique. Salve Lajurton. What's up Luke? Hello Firelight. Salve Ben Hur. Salve Erisson. How do you Lucas? Welcome Chris. Salve Wagner. You're the best sniper my bro, thank you. You speak English my boy, yes. Salve Rian. Boa tarde Romulo. Pode deixar o live fixado. Salve Ronayilton. Eu acho que não vai achar sozinho, mano. Salve Gama. Salve Gustavo Cavalheiro. Eu acho que não vai achar sozinho, mano. Achei. Pau e Victor! Bora. Shoutout Titan. Salve, seu iniciante! Bora! Eu não sei o que eu gostei, o inimigo tem uma bomba. Lear os homens... ou criar eles? Fale! 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 Seguindo do nome, abra o bomba. Fale! Começamos bem já. Um ace na primeira do dia. Salve, Emerson! Salve, Carlos! Salve, Militar! Salve, Praddu! Tranquilo. Reném! Jogar! Boa noite, Juan. Foi bom perder ontem com você. Caramba, barilha, caramba. Caramba, barilha. Vou denunciar. Caramba, barilha. Caramba, barilha. O bomba foi plantado. Caramba, galvão. Boa, meu filho, você ganha essa daí, vai. Oxi, um bagulho voando ali. Se tivesse um mínimo de movimentação. E você pensou que você tinha me perdido. Defenda os objetivos. Tô mal aí, mano. Foda, acontece daí, tranquilo, hein, mano. De nada. Não, 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 não. Três gemra em mim o cara tava. O que eu usei? Só hoje? Comecei agora, mano. Faz cinco minutos que comecei a live. Só fiz um aí. A drum is to make it quick. Painless? No. Defend the objective. The enemy has the bomb. Defend the objective. Defend the bomb. Unspotted. Snipe up. Não. Ah, mano. Vai se ferrar, mano. Sniper. Do nada os cara é bom lá, velho. Salve, Joby. Salve ao vivo, assim, mano. Salve, Fernanda. Meu Deus do céu. Mata isso. Nossa senhora. Meu Deus. Para de andar reto, velho. Olha isso. Mata o cara, velho. O que você tá invoidando? É doente. Meu Deus, mano. Nossa senhora. Já é logo cedo. Olha esses caras do meu time, mano. Caralho. O cara se esforça pra morrer, mano. O cara tá errando todos os tiros de AWP. O cara não mata, velho. Temos a bomba. Merece perder demais esses caras aqui do meu time. Merece. Merece perder. Se ficar 4x1 e eu tiver que defuser a bomba, eu não defuso, mano. Eu perco logo. Esses caras do meu time não vai ganhar, não. Você entrou na bomba, Sainte. Sim. O Unido de AWP é pão. Bama foi plantado. O Unido de AWP é sendo normal. A Unido de AWP, a Unido de AWP está adiante. O cara já matou. Que se薄a. Acha pronta para a próxima rodada. O Unido de AWP jumper é um avião. o vei o o o o o o o o o realmente o o o Continuando assim, eu vou bater meu recorde, mano. Não, não, morre pra mim, morre pra mim. Nossa, mais um ace, 21 kills. Mano, dá pra bater meu recorde. Hello, quad mobile flips, salve, mano. 21 kills, guys. Meu recorde é 26. Deixa eu pegar, hein, mano. Qual foi, velho? Eu acho que ele vai se matar pra mim. Vai, 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 go, go, go. Porra, esse cara é bom, mano. 23. Se nos próximos 2 rounds eu fizer 2 ace, eu bato recorde mundial, mano. Eu pego 36 kills. Tô gravando, tô. Mano, eu tô com 23. Se eu fizer 2 ace, é 33 kills, mano, por favor. O cara vai dar cara na minha ali de novo, né? Por favor, dá cara aí, dá cara daí. Boa. Não, não mata não, velho. Não, não mata não, velho. Não, velho, ele recebeu 26 kills, velho. Não dá pra bater mais um recorde. Mas tá bom. Tipo mundial, mas dá pra bater o meu recorde. 20 kills. Será que é a primeira vez que eu pego 30 kills? Defenda os objetivos. O inimigo tem a bomba. Grenada fora! Não tem problema. 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 Eles têm a bomba. Aparece? Você tá aí? Aparece? 28 kills, 28 kills, esse é o meu recorde, não é um Legendário, mas... É bom! Subscribe to my channel, drop a like, subscribe to the channel, yes, I do, I do. Good job, good job. Just another day, good job. This is how you carry your teammates, with zero kills, two kills, two kills, holy crap. GG guys, GG. Essa vai pro canal, tá? Essa vai pro canal. Caramba, 28 kills, mano. O que é esse meu record, mano? E eu nem tava tipo focadão, primeira do dia. Meu record na lida é 14 kills, jogando esse meteu assalte. Ah, mano, tipo... Se eu tivesse feito o Ace nos outros últimos dois rounds... Dá pra ter o recorde mundial. Tá bom. Boa noite, italiano. Nossa, agora pra achar a sala vai demorar, hein? Porque como é que o jogo vai balancear o time agora? Porque não tem como ele colocar um time pior do que esse aí no meu. Tá ligado? Os caras sem matar ninguém, pá. Pode jogar de DLK Mythica? É que a DLK Mythica é ruim pra jogar. Ela é bonita, mas ela é ruim pra jogar. O que tem nessa conta aqui? Porque essa conta aqui é do... M10 Games. Deixa eu ver. Ele deve ter, eu acho. Ah, ele tem. Mas não gosta de jogar com ela. A mirada dela é estranha quando você vai mirar. Já começou assim? Boa noite, boa noite, Gabi. Você viu? 28 kills já. Primeiro do dia. Tô nisso de novo, assim. Hello, bro. Hello, pistachios. O nome chegou. Boa tarde, Owen. Salve. Boa tarde, Owen. Replay. Vamos ver. Caralho, eu também caí com esses ZZ. Eu tava jogando... Eu tava jogando no Spide do ZZ, mano. Esses ZZ jogam, viado. É? Esses dois eram meus amigos, mano. Não tava adicionado. Esse jogo é muito pequeno, mano. Tudo que fez esse jogo. Nossa! Nossa, mas foi boa essa vez. Olha isso. Pega esquerda mano Pega pra cima mano O cara O cara o meu celular tá travando, mano não ele vai passar lá pra mim a tundra tá tecando muito mais eu chequei muito com ela e nem foram tiros baixos pra mim a tundra acabou ainda cuidado que tu as pés de não explodir ai por que, mano ô Kaique, essa arma quer ser fiada, fiada, eu gostei dessa dele aqui defenda o objetivo eles têm a bomba e a movimentação ah não, velho, era pra deixar eu matar porque ele pegava o Ace sabe que ele joga próximo de LQ, mano? Sabe, Pedro? é que eu tô curtindo joga de loto, tô dando uma mudada sempre joga de LQ, de tundra caralho, esse moco tá matando pra caralho como é que o cara encontra muito cara aqui, mano? tá matando os cara o cara tá com 8 kills já na segunda partida imagina se o cara soubesse que na última partida que eu joguei aqui eu matei 28 em ACD ó, planta que eu defuso o cara tá aqui o cara tá aqui mas aí E 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 aí Eu acho que dá pra baixar sim Eu acho que dá pra baixar sim o hack nesse jogo É Não sou hack não Pesquisei no youtube meu canal Foi em live Ele tá em live Esse cara Tá aí no chat Cara que da hora A ver se vai dar uma olhada chuta quanto que eu matei na última partida que eu joguei aqui de sd chuta vinte e oito eu acho que é mais pesquisa aí depois vai mostrar logo a minha esquinada foi boa caramba hoje eu tô um fire cara que isso na live horizontal começar eu volto mas começou já eric rapaziada alguém foi notificado da live que recebeu notificação porque eu não recebi não está me notificando mas não dá para baixar aqui deve dar mas deve ser bem difícil né não sei salve ria eu recebi não recebi não eu recebi mano recebeu eu não entrei no youtube tá bom eu sei recebeu fernanda beleza please no youtube nem mandou glq please later on this live i will play with glq eu recebi recebi a recebi que recebeu and if you're the reason why a lot of people know codebubble are still playing it why they don't spot you Tá vendo o Pará? Salve ao Mauro. Tamo junto, mano. Parão, parão. Deixa eu mudar a minha... Minha descrição aqui. Você é grande, pessoal. Não, esse é o meu amigo, porque eu não encontro um match no meu main, porque eu estou no Top Global. Precisa muito tempo para encontrar um match. Salve, Cauã. Ai, o pessoal está assistindo o... Cauã, não flogar não, mano. Qual foi? Quando acabar o campo, o pessoal vem para cá também. Salve, Deus. Será que tem alguém para o chamote? Deixa eu ver se alguém aceita aqui. O que acontece é dormir dois games. Porque na minha conta demora para achar a partilha, né? Que eu estou no Top Global. Aí eu vim para essa daqui. Que daí eu acho a sala. No Grandmaster também demora. Por isso eu estou demorando. Mas assim que eu pegar lendário nessa conta, vai ser mais rápido as partilhas para achar. Grandmaster Match Makes Longer Than Legendary. Yes, but not longer than Top Global Legendary. Cadê Gabi, você tem menos de 10 mil pontos, Gabi? Vamos jogar aí. Só para eu achar a sala por enquanto. Minhau Gaming, thank you for the 25 money. Não tenho mais. Salve, Rodrigo Ferreira. Como faz para pegar top do Lama nas armas? Tem que jogar acima do lendário. E ganhar as partidas jogando com a arma. Ah, aí você vai ganhando pontos. Aí você vai subindo. Eu não sei o que eu gostei agora. Ele tem uma bomba. Levar obituários ou criá-los. Só o caroche no meio. Nossa senhora. Muito obrigado, Lorde Pitomba. Pelo 50 reais. Mudou dessa vez. Não fez nem no Live Pix. E nem em Euro. O que aconteceu? Eu chamei a Gabi para jogar, mas não tem como jogar com ela enquanto eu não tiver no lendário. Eu só posso jogar com quem é lendário abaixo dos 10 mil pontos. Ou quem é grão-mestre. E não tem que jogar. Poxinha, haha. da competência pegar a costa calendária a se você gosta de jogar de costa que tiver dinheiro a melhor a gol quem pra opar a tua conta nem na smoke nossa o que é isso vai falar que eu não é essa bala is it they are night in brazil they no 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 it's night o o o o o o no grão mestre. Qual é a melhor pegar na sua opinião? Qual é o Sniper? A Sniper no meta, a melhor de todas é a tumba. Mas ela é boa sem skin. A skin do passe dela não é pay to win, nem nada. E a lendária eu acho feia. Mas essa é a melhor Sniper. A outra, você pode jogar old lock e DLC. As duas são muito boas. Aí na lock você pode comprar essa. Não, não pode não, porque não tem mais pra vender. Mas tem a super demoníaco, as outras skins da lock são boas. E a DLK tem a zealot, a de natal. Mas tipo assim, tirando a lock, não tirando só a lock não. Mas tipo assim, a DLK e a tundra, que são top 3 pelo menos melhores Sniper, deve jogar tranquilo sem skin. Elas são muito boas sem skin. A lock também. Mas tipo assim, a DLK e a tundra são muito boas sem skin. Elas normais. Mira rápido, vamos jogar com elas. Se eu tô ligado que vou nerfar a tundra, não é pouca coisa. Agora você vai nerfar quando você fica cravado. Salve boa noite, luz das alves. Melhor HUD de 4 dedos? Um bom HUD. Será celular? Acho que sim. Tavio ganhou o seco. Tavio ganhou a bomba. Olha, 2 dólares por 1v1. E se você ganha contra mim, eu te dou 5 dólares. Não sejam. Pode ir lá. Tá vindo, Buz. Ó. Lá, ó. Agora vai. Eu tenho que virar galerias hoje, Guilherme. Pegaram o bar de fogo. Pegaram o objetivo. Bomb acuíredo. Pegaram o bar de fogo. Você já entrou o bar de fogo. A bomba foi plantada. Já tem vazamento sobre o que o Unirfar na Tundra. É só a mira dela. Quando você mira. Ela não se mexe. Agora vai se mexer. Demora pra se mexer em prazo, aí agora vai demorar menos, é tipo a respiração do jogador, tá ligado? Record mundial no SD é 33, de quem é o recorde? Eu não sei se é o recorde mundial, mas não, não é 33, é 30, que eu vi no vídeo do Rush Senpai. Fora ele, eu lá nunca vi ninguém com mais skills do que isso no SD. Eu não lembro se ele fez um lendário, deixa eu ver aqui ó, deixa eu pesquisar no YouTube. Record kills, Search and Destroyer, Code Mobile. Deixa eu ver esse daqui do Mining, Mining. Ah, o Jokeza também já fez 100 kills, mas eu tô falando de help né, de sniper. Deixa eu ver aqui ó. Ah, o Mining fez 27. Há um ano atrás, mas foi no Mestre. Foi no Mestre, deixa eu ver o Rush Senpai que tem aqui. Aqui eu tive o do Rush Senpai. Daí ele foi no lendário do Rush Senpai. Coitado, o vídeo dele nem pegou views, pegou 60 mil views só. Pro recorde mundial devia ter mais né. Acho que ele não fez uma tambinha muito boa. Salve, Nicolas. Salve, Nicolas. Guys, eu não vou jogar com o ZLQ Mythic agora. Talvez mais tarde. Eu não gosto de jogar com o Mythic. Mas eu tô falando de um ZLQ Mythic. Eu não gosto de jogar com o ZLQ Mythic. Eu não gosto de jogar com o ZLQ Mythic. Eu não gosto de jogar com o ZLQ Mythic. É que ela é muito ruim, mano. Pra jogar com ela. Vou multiplicar aqui, ó. Vou colocar dele aqui, vai. Só pra... Depois eu jogo. Mas tá tudo errado aqui, essa classe. Acho que dá pra trocar até o Muscle Flash. Mas quanto tempo... Ah, vai ser daqui, velho. Tô com preguiça. Muita coisa. Aqui o Efect. Eu não acho a partida, velho. Quem aí tem menos de 10 mil pontos e além dado pra jogar comigo? Se tiver... Manda seu nick aí. Se der pra escrever seu nick, né? Se não tiver, ficar copiando o código. Espaço, alguma coisa assim. Filing a sleep while matchmaking. Yes, me too. Será que eu posso assistir, mano? Será que os caras vão dar copyright se eu assistir? Opa. Minha meta é one kill. Bora. Qual que é o nome dele? Su. Bora, Su. Muito obrigado pelos 10 reais. Só me manda aí no chat. Mano, o complicado é que é assim. Você mandou os 10 reais. Mas o que que impede de alguém colocar o nome do jogo? Tipo, Su. E entrar na sala e falar que é você. Como é que eu vou saber que é você, tá ligado? Como é que eu vou saber se não é outra pessoa se passando por você? Tipo assim, quando você mandar em donate, manda com o seu nome. Ou pelo menos com o seu ID, né? Com algum dos dois. Pra eu saber. Parou de game, será que vai sair videozinho na live de hoje, hein? Vai, mano. Primeira partida do dia eu matei 28. Mas aí já vai pro canal daqui a um tempo. Acho que amanhã eu vou postar um vídeo contra o Guizinho do TikTok. Que foi quando eu caí contra ele. Aí semana que vem... Ainda vou ver o que eu vou postar semana que vem. Vou postar um da Koshka. E talvez daqui das 28 kills. Cadê você, Su, que mandou donate? Fala aí quem é você. Como é que é seu nick? Ou se você quer que eu crie a sala e você só entra pelo código. Sabe, Hot Vilks? Ah, eu vou chamar o Elivelton, que ele mandou primeiro ali, ó. Só pra procurar a partida. Quando eu não achar aqui a partida. 28 kills, vamos perder isso então. Foi a primeira partida. Primeira partida de 8 foi de 28 kills? Sim, mano. Quem não viu, quiser ver... É a primeira partida aí da live. Faz umas meia hora aí. Matei 28. Tavio Macario. É, não achou. Olha, Elivelton, vou te chamar aí, mano. Eu espero que você não tenha mentido pra mim. E que você tenha menos de 10 mil pontos. Tem, tem menos de 10 mil pontos. Senão não daria pra eu chamar. Ah, não. Elivelton, você tem mais de 10 mil pontos, mano. Quem que é o outro aqui que tem o nick? Meu nick é gênio.exe. Ó, tem que ser lendário com menos de 10 mil pontos. Por quê? Porque se for grão mestre, não vai já partida igual comigo, né? Porque eu tô procurando no acha. E se tiver acima de 10 mil pontos, o jogo não deixa nem jogar. Juntos. Nossa, tô dizendo. Mande gente aqui na conta do... M2K. Ô, louco, mas tu não fez o download dos mapas aí? Como é assim, mano? SUH, Nick mandou 5 reais. Manda link. Manda link? Ó, enquanto o... Enquanto o Ace vai instalando o mapa... Eu vou mandar o código da sala aqui no chat, tá? Ô, Su. 19, 14, 6, 3, 70, 88. Entra aí, Su. Vou botar aqui. Shipment. Isso, Felipe. se eu não der para jogar com um Ace aqui, eu te chamo então. Vai assistir a partida Galeries vs K9? 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 Talvez. Não em live, né? Que tô fazendo live aqui. Alguém na chance de 28 kills? Foi seu recorde no SD? Sim, mano. Dá pra ter amazado mais, hein, mano. Mas também não tem como ser perfeito, né? Não sou um robô. Eu mandei o código certo. 1914-637-637-0888 Cadê você, Su? O Lorde Pitomba. Aí tem o Lorde pra jogar também. Acho que o Lorde deve ter menos de 10 pontos, talvez. Oxi! É agora. Falou aqui, ó. S, U, H, Nick. Ah, esse aqui é o Su. Bora. Quão quantos acons você tem? O meu nome. Mas o outro acon que eu tenho é de meus amigos. Eu vou ouvir o meu... Ode... Odeo. Olá, Donnie. Obrigado. Agora ele está perdendo, vix. Mano, essa vina começa a ir gemendo a partida, velho. Nossa, estou com oito de MS. Mas não é terrível. Nossa, não é terrível. O que é isso? 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 tinha que vir logo do lugar que não era para ver mano mas eu sei que é o nome zeus tá porra fez mesmo bora de só mais um e aí o nosso deus fez o nome dele mano a lei né live um live stream on youtube salve aí senão eu coloquei você naquela salinha mano porque o cara ia x o comigo tá ligado era para você ir para o spec mas daí você não foi para o spec contacto com o inimigo boa noite japa Tá estranho isso ou o que? Destrói o objetivo, temos a bomba Vem fazer seu triple Vem fazer seu triple Queria confiança Aqui não Nossa senhora Destrói o objetivo Tô tentando espirrar, tá me chegando Eu sabia que o cara tava ali mano, mas tinha que dar pra eu pular Nossa foi rápido hein agora Feliz aniversário Thiago Chichi Parabéns pelo menos Tá caindo quando a top 5 mil do mesmo jeito Não tem problema não Pelo menos tá cheio no sala Não tem problema Defend o objetivo Nossa O TK é sacanagem velho Já tô na Ai meu Deus do céu Meio de um monte de cara ali, bagulho na tecla Não tem problema Você achou que você tinha me ridido? Defend o objetivo Deu Quero Não Antes Isso Quero 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 corre não corre não é isso como que eu não acertei aquela bala velho uma balança eu tenho aqui em baixo mas era pra galeris mais é o que é semifinal final já do caviar monstro boa tarde boa noite quer dizer nazaro eu não encontrei planeja Luan O que é isso? 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 como ele consegue o cara mantém há muito tempo já esse estabilidade ele é muito bom o que pode a gente pode melhorar aquele jogo acabou não e brilha sempre a sacada de cartas o time o papo caralho ele ganha o que o brasil o próximo o prato O que é isso? Achei! É o nosso barril! Eu sinto que se prepara para a próxima round! Ih, que trem! O cara tá roxando ali embaixo como um louco! Destrua o objetivo! O inimigo está em frente! 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 Eu vou poder matar desse cara! Nossa porra! Por isso que eu morro! Esse cara é ruim! Você viu que eu já saí da mira dele! Por um segundo eu saí da mira dele e ele continua atirando no nada! Só que como eu não imaginei que ele ia continuar atirando eu voltei! E aí na hora que eu voltei eu já morri! O cara é que ele me ferrou da hora, velho! Você tem quatro dedos? Não, eu estou jogando com cinco dedos! A bomba foi plantada! Por favor, joga com a arma! Um ou dois! E aí, que delícia! Vai ele! Tem que sair igual a live! Tem mais, Gaby! Pula! Não! Destrói o objetivo! Eu acertei esse tiro em... 37 países diferentes! Não contou! O que o cara jogou aqui que não explodiu, velho? O que o cara jogou aqui que não explodiu, velho? O que o cara jogou aqui? O cara jogou? velho, fodeu tem aqui legalzinha a delique conseguindo jogar fora agora o objetivo está em frente é, acho que eu vou jogar com a delique emite é legal de prazer é legal de prazer tem um pouco mal ao lado, rapaz O que é isso que fala? Sim mesmo. Não é uma nerfa que eu escutei. Não vou morrer não. Vou jogar com 4 dedos no celular, 3 interfaces. Ipad. Muito spammy Mythics. Nossa, estamos bem. Mano, qual que é? Vou fazer um vídeo jogando com o bagulho mais caro. Como é que fala? Uma classe mais cara do bagulho. Tem alguma faca? Será que ele tem alguma faca mítica? Lendária mítica? Ah, tem esse daqui ó. Dane-se. Vou jogar com esse negócio aqui. Tem algum bagulho aqui mítico? Não. Lendário. Tem um cara de lendário também. Tem algum negócio aqui. Dark Hurt. Dark Hurt. Eu acho que esse daqui também... Ah, não sei, mano. Ah, esse daqui é caro. Pega esses dois aqui, ó. Olha que bonito esse armeiro, mano. Vai ser o armeiro mais caro, hein? Do game. Quanto tempo você está jogando nesse jogo? Quatro anos e seis meses. Eu acho que é quatro anos e meio. Sim, acho que bem. Quatro anos e meio. Quatro anos e meio. Quatro anos e meio. Tomara que agora eu não pine com essa dele aqui. Vamos lá, vamos continuar. Você mudou sua conta? Sim, porque no meu main. Isso faz muito tempo para fazer um jogo. Ficou a chave assim, ficou da hora. Tá, viu, Wallace? Esse bagulho é da hora. Deixa eu ver como é a inspeção. Nossa, a inspeção... Ah, não. A inspeção é bonita. Mas eu não vou enxergar bosta nenhuma se eu ficar inspecionando toda hora, né? É, se eu ficar inspeção, eu tô com a bascada. Como é que eu vou enxergar? Vou dar a cor do templário. Eu vou ver que você caia. Vou dar a cor do templário? Eu não sei como é que faz isso na próxima. Ah, mas eu senti que demora para trocar. Nossa, demora muito para trocar. Você demora muito para trocar. Por exemplo, uma faca ou aquela lança. Você puxou, quando você clica para trocar, ela já guarda e vai. Agora esse bagulho, você puxou, ele tem que guardar e depois guardar. Eu tenho que guardar ele mesmo e depois guardar ele em você. É, não gostei desse bagulho não. Eu vou trocar. Vou jogar com esse Dark Heart não. Não tem outro bagulho bom, que é linda. É upando conta ainda? Tô. Se você tá falando no precinho, aí eu só conta. Agora essa conta aqui eu tô upando porque na minha conta eu não acho a partida. Sobe, mano. O que é que é o outro cara? O cara é dele? Ele tá com um cara bom. Ele tá com um cara bom. Não vou plantar não, velho. Meu time tá em minoria. Pois eu vou ter que defender sozinho aí quando eles morrem. Aí tá vendo? Imagina se eu tivesse plantado. Eu vou ter que defender sozinho agora a bomba. Cadê os caras, velho? Não dá cara não, mano. Como é que eu olhei pra direita e eu não vi esse cara, mano? Eu não sei. Eu não sei se vocês ficam ali, velho. Vem, não sei se vocês ficam ali, velho. Ninguém aparece. Get down! Sniper! You've entered the bomb site. You've entered the bomb site. Bombe's been planted. Contact enemy. He's back up! Contact enemy. We know. Target inside. Me ajudou nº3. Number one last one. Complete the mission. Target inside. Meu Deus, era só atirar, velho. Eu quis executar. Eu esqueci que tinha outro cara aqui. Nossa, mano, era só matar, velho. Nossa. Dane-se. Tem MVP e ninguém me bate pra dar nada. Defend o objetivo. Ai, tu começou a ficar ruim esse daqui. Tem que ir embora. F1. 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 salve italia salve mateo é obrigatório falar inglês do seu chat corre meu filho O que é isso? Mata ele! Mata ele! Mãe louco, eles eram só um tiro! Complica né mano? Como é que isso dai é uma chopper e não é uma HDR? Vamos lá! Vamos lá! o cara não sai da base né mano olha que doença tá ligado é eles que tem que atacar velho o que tem que atacar velho O que é isso? 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 Até ele cumprir, até ele cumprir A Remedy Game, essa conta é sua? Não, é do Remedy Games Fica aí, moscate Fica aí Fica aí Fica aí é essa a vtj grower Eu tenho uma bomba Eu não sei o cara com de quem é contra do m2 games ele emprestou o cara com a mão na minha frente cara não consegui pular vai pega meu pixel foi ele que reclamou né tem que pegar o pixel para me matar e você tem que é o que o clipe é na c4 agora o Sniper eliminado! War without end. Conflict everlasting. Enemy inside. Sniper! Mission accomplished. Good work. Tenho a impressão que essa mira trabalha um pouco. Ter a na hora de abrir ela é meio estranha. Meio estranha a sensação quando abre a mira. Quando tá fazendo o processo de abrir a mira, tá ligado? 2 GB de espaço, 128, mano. Web Jefferson. Web Jefferson. Cadê os caras? Aí. Cara, queria jogar... Stand or Field Fire in Rage. Desse Apple Ride. Eles é legal também. Na verdade. Hoje é a apelação que eu saio a merda dela aqui. Eu vou ver você fall. Frag, out! Nossa! Tô, bala! Ai, cara! Perdeu só! Frag, out! Frag! Frag, out! Frag, out! Em the game, não... Não... Usa... Letra mais que lá, não, mano! Escreve normal! Frag, out! também não é 4k 4k porque essa conta porque na minha porque na minha demora pra achar eu peguei o top global na conta do primo também já demorando na dele eu não vai pra velho que estarão na bebida não Meu Deus do céu, que barulheira. Lossed that round, but it's not over yet. Ready up. Defend the objectives. Frank out! Lossed that round. O que é isso? Mano, não dava tempo dele passar aqui não, né mano? Ele está campeando ainda, certeza Os flocos ainda é boa sim, mano Oxi Caralho, nem vi esse cara O que é isso? 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 Isso é isso? Isso é isso? I lost that round, mas não foi terminado. Meu Deus, tinha um cara aqui ainda esse tempo inteiro, só esperando. Boa hora meu filho, não ajuda a nós velho, só olhando pra trás, não é que a demora vai morrer ainda também, não é que o cara pulando, vai morrer de costa. Fala desse cara aqui. Pode cair embaixo na esquerda. Passar a abre tudo errado ainda dá certo, velho. Como é que ela ganhou, ou ele ganhou esse aqui, mano? E aí? 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 Quero que continua. Aí, olha, deixa a sala rápido, viu? Sozinho, o lendário, acha muito rápido. Deixa eu ver quem é o plano que eu sou de defender do moneda. Deixa eu ver. Só remete as barbas, né? Eu vou, meio. Tô ficando o jogo que não era. Tô escutado. Um, 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 um. Tem cara que é seu. Patarela verde. Vem fora! Meu Deus, tudo encalculado, mano. Tá, o modo fino é bom de sniper. Homem é o brabo. Ah, não tem a ideia de firme. O cara vai armar? Nossa, seu certo daqui, os caras vão ter uma reação. E é pro meu short, certo? Pode elogiar muito, não, vô. O cara tá vazio. Tá embaixo dele. Tá na rampa, morreu, Kronex. Rampa! Rampa, truque! Meu Deus, esse cara é surdo, velho. Rampa, truque! Não sei não. Senhor! Rampa, truque! Rampa, truque! Não, cara, quase quase um braço. Que? Fihão. Fihão, nem sempre ele dropou. Ele dropou aqui no quarto, ele tem aqui escondido, ó. Corrigido. Ah, filha da puta. Tem dois rampas. Rampa. Nossa! Que puta puta! Puta que pariu. Tira ele daqui e deixa eu matar alguém. Tira ele daqui. Ok. O negócio eu matei, mano. Vai virar figurinha? Exato. Destrói o objetivo. Bomb acquired. Got the bomb. Vai, viola. Deu certo lá, mano. Aí, ó. Matei, não. Figurinha mesmo. Como? Mano. Caralho, velho. Dei certinho. Como que não acertou? Tá maluco? O cara que eu falei... Ai, certo. Tô gravando, né? Tô gravando, né? Tô gravando. Tão desse trofa? Não dá muito 중요한 pra me pesquisar live nesse cara? Tem que andar fr vow comilianla, né? Que pro heijo? Verdade, não. papai, navisfile, né? Ah, qual foi mano. Os cara vira bomb no nada aí. Olha o flick, caralho. Não tem nada demais, né? Mas porra. Pior que tá querendo, tá homem. Quase mil pessoas assistindo ele. Quase mil pessoas. De outro lado. É, você já tá com a do short. Ai, caralho. Olha o cara aqui. Homem joga muito, mano. Tá homem. Mano, tem que ficar sozinho. Os caras me... Me vejo aqui. Pega o meu telefone. Calma, amor. Mata aí. Caralho que tá jogando no volume máximo. Tá jogando na casa inteira dele. Não fiz nada. Defende o Jack. Ops. Dá o Padelic aí, mano. Passa o titular aqui, eu te dou um like. Vai tomar no... Sabe? Ah, queria executar. Não ganha eu. É, fiz nada. . . . . . . Cabe racha. Caralho, viado Vou até curtir tua live depois disso É nóis, Major Gostou, né, mano? Vale, Clara Vale, meu somado Vamos, deixa o cara ganhar Caralho, mano, o cara joga muito, viado Olha o cara na live, escutando Olha essa bala Olha essa bala A criadinha é muito boa Cadê Galories? E aí Mission accomplished. Good work. Salve, Eclipse. How many games do you have? One of my main accounts? I think 14,000. Salve, Hugin. What a beautiful account. Yes. Huginit humilhou os caras. Salve, Salve, Talisson. A rainha aqui é bonita, hein, mano? Que é da hora, véi. Bom dia, gente. Salve, mano. Mano. Vou cortar meu cabelo, véi. Tá muito grande. Já não dava nem pra me arrumar mais. Salve, Paulo Marques. Só tem árabe nos shorts, hein, então. Nossa, o shorts tá com bastante view agora. Só avisa aí, ó. Eu não quero a teleporta, véi. A maioria tá na base de sniper. A maioria. Tá na base de sniper. Que bom, ó. Quero jogar bem. Salve, Marcos Cesar. Salve, Marcos Cesar. Salve, Marcos Cesar. Salve, Marcos Cesar. Troca a skin da personagem. É que eu tô fazendo um vídeo com... Tua classe é mais cara do jogo. Ah, e esse cara aqui é cara, véi. Qual dispositivo, mano? iPad Pro é a quadra de geração de 2022. Mano, corre, véi. Por que você tá agachando o cara que é invente? Ele prende a nossa base lá, tua mirada de sniper. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Você não vai matar ele, você vai ter que pegar pra defusar a bomba, mano. Vê quem ajudar, então. Pra ver, alguém vai me matar aqui, ó. Vai ver que tem um cara ali, ó. Tem dois lá em cima também, véi. Nossa, quando eu tô olhando, não aparece em lugar nenhum, mano. Aí quando eu avanço, aparece nos dois lugares, velho. Eu pego um nil, esse cara olhando pro chão, velho. Olha pra frente, mano. Tem aí perto do helicóptero também, o sniper. Nossa, o cara não vê ali na direita. Perto do helicóptero, ele. Tá bem feito. Eu gosto. É, eu fico ficar em último, mano. Não gosto. É, eu fico ficar em último, mano. Ficar em... avançando, vou perder muito. O time é ruim. Defende o objetivo. acharam três a não por favor volta ao normal ao de volta ao normal ao de volta ao normal ao de a manhã não pode voltar ao normal velho é só o colocando eu desinstalando o jogo a cara calma aí calma aí não vai fazer comigo não pelo amor de deus disse que vai voltar ao normal tá mano eu odeio isso velho e é o jogo que fica assim rapaziada tá reiniciar o ipad vai ver se melhor eu não vou eu não vou fechar a live não eu não quero fechar a ele não sabe pra isso uma vez aconteceu isso eu tive que fechar a live instalar o jogo fala de novo é sacanagem comigo pô aí vai cair os caras da live de shorts e é o uso e aí e aí GG Galleries, no casinho diferenciado. Boa. Qual o problema que deu? Eu não vi. O áudio tá tudo falhando, mano. Então vai aí que tem uma toda normal. Voltou. Pelo visto, né? A música tá normal. Vamos ver no jogo. Ginnett gostou do Bloodstrike? Eu nem testei, mano. Pô, graças a Deus eu não tive que acabar a life. Tem dois lá na área, já. É lógico que ia ter um Aiki na base pra me matar. Tá. Já tirou o Shusuku Luka-Zin? Sim, mano. Aqui no canal. Qual o CDV que tu recomenda pra Kihush de Sniper? Comendável é um médio. 70. Mas eu gosto de jogar com bastante campo de visão. Parece mais rápido e tal. O máximo. 85, na verdade. Hoje é leve até que horas? Até umas 10 ou 11. Pensa ainda. Opa, que pariu. Nossa, esses caras não conseguem matar quem sabe jogar o mínimo, né, velho? Não conseguem, mano. Esse problema é o iPad ou o jogo? Não sei. Acho que é o jogo. É o jogo, eu acho. Calma. Porque a última vez que deu esse bug, eu entrei na galeria de fotos e tava normal pra escutar na galeria de fotos as gravações. Era só de dúvida que tava... Será que eu mostrei a cara aqui? Se alguém abrir a capa e mandar eu plantar a bomba, eu não vou plantar. Pera que a calda tá bugada, velho. Tá tirando o quê, meu parceiro? O que você tá tirando em mim? Se eu tô atirando de novo, eu vou parar. Ele deve estar me xingando, com certeza. Ele tá meio bugado pra mim. Você entra do jogo, aí a voz dele bugou. Cabe o flash. Cabe o flash. Cobre o moleque, não. Eu vi um cara ali, é a impressão minha. Viu. Não mara que ele erre o tiro em mim, que eu vou usar ele daqui na esquerda com tudo. Não errou. Logico, velho. Os caras são péssimos, mano. Eu não sei o que é que os caras ruins e sismes ficam agachados, velho. Vocês nunca vão precisar agachar, rapaziada. Ou vocês vão ter que deitar, ou vocês vão ter que andar em silêncio. Não tem pra que você agachar, velho. Tem coisa de quem não sabe andar. Tem que agachar pra não fazer barulho. Olha. Olha o tanto de mina, mano. Ele ainda fica na escada, marcando. Jogou mina pra quem, então, velho. Boa. Boa. O maluco vai xingar pra caralho agora. Sai da frente. mas que ruim desse cara velho e eu quero aparecer ali velho mas olha a mira do cara os cara contra mim eles viram deus mano não erra bala aqui o que sopa certinho aí não metimos cara saber andar velho como é que pode ver se eu tivesse de tudo eu matava velho que é esquisito esse scope da padaria o cara direita direita tua para o cara usar radar mano o cara lança o vant e não olha o mapa velho vai aviãozinho porra nem pão aviãozinho mata também competente né mano mano vai pra cima do cara cara aproveita o vant mano tá jogando bem os caras jogam mal mano vai pra ai perdeu o vant já mano vai que que passa na cabeça velho usou vant pra que esquerda 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 animal o cara usa o trofe o trofe cara usa o vant e fica esperando o vant acabar pra ir pra cima fica dando volta no mapa enquanto tá com o vant ativado porra nem foi pegar a bomba e nem foi matar o cara na miss전ista passou só um Mano, acho que na B, na B não, na padaria eu vou ter mais futuro de kills, hein, mano. Tem gente aqui, tem gente aqui. É maluco massa. Tá lá o nome de streamer, tá no A, velho, pode ir lá no A. Aqui não há, ô locão, tá doido? Mudou o bomb agora? Teleportou? Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, relaxa, relaxa, não acontece, é rascaus. Deus te abençoe, uma boa noite, e nos vemos no próximo vídeo. A guerra sem fim. Conflicto everlasting. Sniper! Contato inimigo. Nice. Essa sua conta ou tá vendo essa daí? É do M2 Games. Eu não sei se tá vendo, acho que não. Vai ter que horas? Até as 10 no mínimo. Aí talvez eu faça até as 11. Como faz pra correr e inspecionar a arma? Vitor, você tem que ativar a opção nos básicos. Escrito. Inspecionar enquanto eu corre e pula. Mas você tem que fazer isso. É, eu não venderia a conta de COD Mobile. Porque as roletas caíram pela metade do preço. Você nunca vai vender por um preço que você pagou. Nem perto. Nem a mais. Não tem como. Vamos continuar com a sua conta. Eu sei que você nunca mais vai jogar o jogo, né? E não vai usar pra nada. Beleza, aí você vende, né? Mas se você ainda tem um pouquinho de diversão, joga um pouquinho. Nossa senhora. Porque eu não queria mutar os caras. Eu não gosto de mutar os caras. Porque eu quero escutar eles falando de mim. Fazer vídeo. Fazer vídeo. No clutch, o cara fala de mim. Mas os caras tem uma escala tão ruim, mano. Parece que eles jogam no meio do churrasco com a família. Um monte de grita aiada. Joga com os inscritos hoje. Dezão no Pix. Eu jogo todo dia, mano. Por dez reais. Eu jogo com você pra sempre. Até a gente perder duas partidas. Eu jogo com a arma. Eu jogo com você. Eu jogo com você. Eu jogo com você. Nossa! Vamos, Flik. Ah, dá a cara aí de novo, pô. 3 é um Galeries contra Q9, nice. A Galeries terminou em primeiro? Bom, é isso. Ela não jogou contra todos os times, tipo, ainda vai jogar contra os bons, os mais, né? Todos. Vocês entenderam. Salve, 3G. Mando 50 no Pinks jogar comigo. Uns 10 SD pra mim passar umas manhãs de cal. Eu fico meio perdido, ó. Se você quiser, quando eu morrer e você estiver vivo, eu posso te analisar. E posso te falar o que você tinha que fazer, na minha opinião, né? Mano, esse cara, ele é magro desse jeito, velho? Como é que ele se escondeu no vão da porta, velho? Como que o Tio Rocha se escondeu no vão da porta, mano? Como que eu não vi, velho? Nem cabe ali, mano, alguém, velho? O cara é mais fino do que a porta, mano. De lado, velho. O que é isso? Nem faz sentido, mano. Não conheci. Mano, eu nunca morri, nunca vi ninguém fazer isso que ele fez. De ficar ali nesse cantinho ali. Eu achava que dava pra ver, mano. Salve, o Luan, ri. Mas qual foi, velho? Vem cima pra mim. GG Pro, muito obrigado pelos 2 reais. Vou tentar aqui, mano. Vale, Tio Tio Patinhas. Pensei que o Opic tinha te matado, eu também, mano. Eu fui ver aqui, o cara tava atrás de mim e depois nem entendi. O cara subiu aqui já, hein? Vou tentar ver o site de bomba. É, você vai avessar algum tipo do time. Você está indo de uma pequenação? Eu não vou plantar ainda. será que é doideira se subir aqui no tanque no tanque não subir eu vou lá naquele pico lá da base mesmo espero muito que os caras não saibam puxar bomba a gente vai perder o cara vai me xingar o cara puxar bomba de ferro tá não tem nem o que eu fazer puxou a bomba e eu perdi vai ficar para o próximo round destruir o objetivo, temos a bomba Ah, era pra matar velho Mano, como é que eu morri tão rápido com aquele cara naquela hora? Eu mando 10 reais por jogo, assim? Pode ser Contato inimigo Target down O cara falou que jogou bem, mano Eu não tô fazendo nada dessa partida Vou acordar pro jogo aqui, velho O cara falou que jogou bem Target down Enemy has dropped the bomb Joga demais, tá doido? Claudio Moreira, muito apegado pelos 10 reais, irmão É nóis Eita, não consigo curtir seu comentário É nóis, mano A bomba foi plantada Bomb defuse Bomb defuse Ative o trabalho Get ready for the next round Defend the ejected Grenade out O cara É mas O cara A bomba foi dermal Olha, ele tá aí dentro? Cara, eu sei que pode fazer defuso. O cara tá off o jogo inteiro, mano. E não quitou. E o último. Boa noite, Vitão. O inimigo tem a bomba. Ah tá. Qual é o seu Instagram? É GXnit. Tem aqui na descrição o link. Bro, por que o seu screen não está completo? Nós vemos apenas 60%. Short, eu estou streaming na horizontal também. Isso no meu canal? Tem vídeo no canal de spots de AWP? Tem. Mas só do standoff. Um pouco antigo. Bro, stop spamming. Eu não vou usar outra mythic. Eu só jogo com snipers. Boa noite, Igor Felipe. Salve, Sense. Salve, Melissa. Você já pensou jogar profissionalmente? O João Vitor. Eu já joguei profissionalmente. Quando eu jogava no celular. Mas eu gosto mais de fazer vídeo. E eu dei mais certo com isso. A principal? Não. Essa daqui é a do M2. É, contra o M2 Games. Joga com a Vascaína? Não. 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 Ele está um pouco baixo. O Whisper está no máximo. Não, 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 não. É. Devemos descerados. Devemos descerados. Devemos descerados. Devemos descerados. Você vai conseguir amostralmente. O que é 9 filha? O que é Galoris? Ganeth, eu sou Demi e Bobi, eu não sou um hacker, nós não dizemos que você é um hacker, nós dizemos que você está acompanhando, você está assistindo o meu stream, mas eu não sei se é verdade. O que é que eu estou fazendo agora? O que é que eu estou fazendo agora? Eu estou com a minha filha. Eu estou com a minha filha. só passei rapidão e tomei a 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 Tchau, tchau. Gainet, essa deliqueza tem previsão de voltar, não silver. Gainet, Gainet, pode compartilhar sua ajuda com você, por favor? Sim, na minha descrição. Você gosta de arregar noive, só porque eu te amo, tá? Não, não. Travam, entra, Gainet. Nem para jogar não, por ser as Gainet Sniper tudo roubada. Que travada, não? Ai. Tá louco. Ai, oitenta esqueceu, não vai vir. Ah, eu vou tá logo apinando, velho. Bom trabalho. Nossa, 16 barra 1, mano. Nossa, time totalmente desbalanceado. Não faz nem sentido um mês cair no meu time, velho. Deixa eu jogar, meu Deus. Por que você só joga SCD? Porque é o modo que eu mais gosto, Romulo. E que o pessoal mais gosta de me assistir também. Mas de vez em quando eu jogo hardpoint. Tem mais gameplay no meu canal. Puxa, mas eu tava no time dele. Ah, tá. Entendi. A mãe salvou. Cara, ele tá em jogo ainda? Tem. Amigos versus RJX. Nós estamos vitórias sem ter ganhado, mano. Aí é foda, né? Vai ter Galeries versus Amigos se os amigos ganharem? Olha o Dano aqui. Olha o Dano! Já tomaram uma de virada e saímos de 4x1 ali da gente. Tem força, mano. Nossa, quase que eu tô mandando aí por causa. Tá sendo mal como é a cobra, né? Tá sendo mal como é a cobra. Um lugar fazendo conta ali, né? Tá sendo mal como é a cobra. Tão cara aqui dentro que eu vi. Nossa... Um cara aqui dentro que eu vi. Viu o cara me rajando ali, né? Eu vi o menor matando. Eu vi o menor matando. Eu vi o menor matando. Vou pegar bomba daqui do time. Não pega, não pega bomba, eu vou pegar carrinho, não pega bomba. Não pega bomba, não pega bomba. Não pega bomba, não é verdade. Era pet. Ah, beleza. Nossa, mano, que confortável. Tá na tua esquerda, FedEx, mano. Pode plantar, velho. Pode plantar sem medo. Ele vai vim da tua esquerda aí, do rumo do FedEx e do muro quebrado já, mano. Tem um pulinho em qualquer coisa pra ver porque manda a cerca. Aí, garoto. Meta diária dessa live é R$50,00. Vê o livepick sim, porque só parece a dos livepicks. É, ó. Se tivesse minado a bomba, teria sido ao contrário. Eu com carrinho, eu com... Puta, que pariu, velho. E o cara ainda tinha outro carrinho pra atacar, me explica como. Fez um Waze. Sim, tá. Não, mas ganhou assim, mano. O cara ativou o Vaunt, tacou um carrinho, ainda tinha outro carrinho. É porque o cara pode ganhar pontos destruindo o Trophy, com o Trophy, tá ligado? Não, isso que eu tô ligado. Não, mano. Tem linhadura também, tá ligado? Ele pode tá ganhando mais pontos. É, pode também tá com isso mesmo. Tem que pensar que o carrinho, ele já tinha atacado, mas ele já tava com o carrinho aqui baixo. Mas eu falei, pô, se você não tivesse pegar bomba, eu pegava bomba, aí eu pegava o carrinho, tá ligado? Eu tinha 4 kills. Acontece. Nossa senhora, esse cara... Ai, ai, eu não quero mais. Eu tô pegando a bomba. Ai, eu tô pegando a bomba lá. Doente, não sai da base, bota Nossa, que pior que ele tava ali, saqueiro ali no cantinho Ele tá bem no cantinho ainda desse negocinho aí, mano É, bem aí ele tava Vai vindo a tua direita, não, pra gente ver Tá um filme rajou atrás dessa porra aí, rapidinho Mano, essa arma dele é muito pesadinha Mano, tá bonito, mano Toma aí, o cara não tá fazendo nadinho O cara que tá carregando, mano É a segunda vez que o cara mata, mano, geral Completa esses 50 se você matar 3 seguidas Beleza Toma aí Toma aí, o cara tá carregando Toma aí o que, mano O cara tá carregando O cara tá carregando O cara, aí o cara lá tá com o que? Como é que o mano? O cara é o único que tá jogando, Liano Mas tem incidência, mano Beleza Beleza Mano, toda hora eu e esse cara vivo, mano Mano, toda hora eu e esse cara vivo, mano Vai, por causa que eles tão me entregando aí também Tá contigo Não dá, mano Esse cara ainda tem um Magulho que me de esquiva, velho Mano, sabe o que é o pior, mano Sobra nós dois e nós dois morrem Pesse mesmo lixo errando todas as balas, viado Nós mata os cara e morrem Pesse lixo, viado Acontece, mano O cara tá usando é macumba Só pode, Liano Eu vi o menor atirando geral ali no Snipe Ele começa a finar nesse cara, viado, é Que filha da puta, mano Porra, mano Quando eu tô olhando não aparece, velho É olhar um segundo É olhar um segundo pro lado que o cara me dá bala da esquerda, velho Que time desgraçado, hein Tem um monte de gente do meu time olhando na esquerda Ninguém me ajuda, velho Vem um ron de favor Vai pegar aqui, vai pegar aqui Vai pegar aqui, vai pegar aqui Só um ron de Ai, 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 ai coração O cara merece, Claudio, muito obrigado pelo 50, tamo junto, irmão. É que tipo assim, o Donate só aparece, tipo assim, na meta, pelo LivePix, tá ligado? No YouTube ele não aparece, porque é por site, né? Mas assim, muito obrigado pelo 50, Claudio, por me agradecer demais, tamo junto. Tamo junto demais, valeu. Só se falar aí, do tipo de cara. Nossa, puta que pariu, mano. Na hora que eu ia abrir um mapinha pra ver se tinha alguém ali, o cara me aparece, eu desfoquei todinho da escada, agora eu fiquei burro, mano. Tinha um feneirando ali, mano. Agora realmente, o pedido foi pra tomar, velho. Vai ser atrapalho. Vai ser atrapalho, realmente. Já plantou, velho. Já plantou, velho. Já não tô ficando. Eu nem dei nada a respirar, velho. Tão dentro da casa do meu vovô ainda. Ah, velho, aí é foda, mano. Tão de pistolinho ainda pra me humilhar, velho. O Orson tá parado, hein? Tão pra avisar. 4x0. Caramba, se você não me avisa... Se você não me avisa que tá 4x0... Outro aspirando de estilo, outro aspirando ali, mano. Nossa, o cara passou puro, ele não viu. Ele viu, só voltou. Ele vai desfinalizar, velho. Mas não. Tá, viu, Luizinho? Eu vou fazer o quê, mano? Não matei 8, sem time nenhum. Tem como. O arquinho aí é 05, mano. 1,5, 3, 5, 3, 5. Finalmente, eu tenho a minha melhor. 1,5, 3, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12. Cadê? Então, mas então, rapaziada Amigos, joga contra A Galerys, tem chance ou não? Amigos, perdeu Agora que eu vi Caramba Mas o Potash que pelo terceiro lugar Pode sair, Mano? Sim Quando você começou, qual celular você tinha? Um iPhone 6 6S Plus Nossa Você foi no susto, tá? Tá bom O cara tá bom Tá uma parada Irmão, você já pegou o Top 1 Global? Já? Descisa o Top 1 Global No meu canal Ou Top 1 Global Ganit Aí tem, acho que é Nossa, meu vídeo Não sabe o que sabe o Top 1 Global Ô, João Pedro Eu jogo no iPad, Mano Não joga o celular, não Não joga o celular, não Não joga o celular, não joga o celular Você está eliminado Vamos lá O cara não tá aqui já não, né? O cara não tá bem, né, mano? Cadê o outro? Boa Nossa, mano, como é? Não, ele pegou sim o jogo, para de mentir, mano. Nossa, tem partida que não é, mano, que não é pra ser, velho. Vamos rever, vamos rever. Ah, era assim, ó, era pra pegar assim, ó. Ah, ele foi pro lado ali, ó. Ah, era pra pegar assim, ó, pra parar, velho. Nossa, partida. Esse cara morreu da onde, velho? Cara, esse cara morreu da onde, velho? Nossa, fodeu. Programa muito ruim pra jogar solo. Não, 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 não. Mano, quem tava atirando em mim, velho? Eu não tenho tempo, tá ligado? Pra trabalhar no round. Onde o cara tava, velho. Calma, mano, não é só você que tem que ser bom, não? Defenda o objetivo. Falta um ser um V4 pra ganhar os 100, é o quê? Se tiver um V4... Nossa, eu tô tiltado agora, mano. Que pariu, mano. Tudo dá errado essa partida, mano. Desde quando que o cara chega ali antes de mim, velho? Eles têm a bomba. Eles têm a bomba. Frag! Estão usando a seringa, ele chega antes, eu acho. É, se usar a seringa, ele chega antes. O cara na esquerda, como é que... Você morreu ainda, velho. Mas eu não posso falar nada. O cara tá com mais frequentes que eu. Ó, eu abaixei o som do jogo, vê se fica melhor pra vocês escutarem a minha voz. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Eu errei sim, eu errei sim Eu errei, eu errei, eu errei Aham, tá bom o jogo Sei lá, velho Ah lá, velho Ah lá, esse bagulho vara sim, mano Esse bagulho vara sim, mano Cansei, velho, de partida, mano Tá no olho do seu nariz, meu parceiro Acaba logo essa partida, velho Essa partida aqui não dá não, mano Aham, velho, velho Aham, velho, velho Oh louco, deixou os caras ganhar ainda, então Você viu como eu sou da hora, mano Gente, boa demais Aí finalmente farei rede, mano Aham, velho, velho Tá só upando a conta? Tô jogando só Bora Essa BLK está boa de jogar? Mais ou menos Fica com dor de cabeça, não? Fica um pouco Mas é que eu não jogo mais só por diversão Do meu trabalho Se fosse por diversão, mano Jogaria, sei lá Uma horinha parava Talvez eu botasse depois de novo É porque jogar em seguida Fazer a live tem que ser assim Ah, não é possível, velho Mano Ah, mano Quando eu vi o cara Como é que esse cara subiu ali sem eu ver, mano Tá na hora Vou sair desse jogo, velho Isso também, ó Mano, jogo estresse, tá ligado Você morrer, estresse, é só um jogo Não é só um jogo, né É competitivo, velho Quando você quer que uns caras juntos Se estresse, estresse e gerar dor de cabeça Agora eu te dou Tem que ser esse horrível de meia hora É um jogo ridículo, mano Aí olha os caras do meu time UL, mano Mano, não tem como aumentar o som da minha voz, rapaziada Eu vou abaixar o som do jogo Pra vocês conseguirem aumentar O de vocês A live aí pra vocês Pra vocês conseguirem me ouvir melhor Ainda vou comprar um microfone Acho que fica melhor o áudio Ainda tá valendo um V4, beleza Ô, Claudio, você tem PIX, mano Porque daí no PIX é melhor Pra receber Oi, mano Sai do galinheiro aí, pô Pega outra posição Atrás da caminhonete lá O cara já sabe que você tá aí, mano Mas com zero kill, mano Ele pode entrar e tá certo Mas com zero kill Tu quer abrir a calma Pra falar do cara, velho Deixa eu aumentar de novo, então Tem que aumentar esse cara, velho Meu quirofone Ah, você já correu já, meu filho Não tem o que você fazer Andando devagar e correr Devagar e correr Não adianta nada Meu Deus Ele tá no fundo É tão difícil raciocinar, velho Você veio daí Você foi no trailer É óbvio que o cara tá no fundo, mano Nossa senhora Vara aí, velho Ai, mano Pelo amor de Deus Você olhou tudo, mano Você olhou tudo E ao invés de você deduzir Que o cara tá no fundo Você acha que ele tá atrás de você Olha isso Olha o time, mano Olha o time Foi olhar um pouquinho pra direita Que o cara rushou na minha esquerda, velho Hoje não dá, velho Hoje não, na verdade Porque hoje cedo eu tava jogando bem Tá fazendo tudo certo É agora, nessas horas aí Que tá me dando tudo azar, velho Deixa eu ver quem é que é o melhorzinho Pra eu ter lá aqui Tá, vê se desse esse cara aqui Tava com zero aqui Mas acho que era o melhorzinho Ah, o cara morreu Ó, rapaz Uma coisa que tem que prestar atenção Que eu acho que muita gente que é ruim Não entende Tá camperando madeira aí, ô, cat É você prestar atenção no placar Tipo, não no placar É Quem mata e quem morre É importante você ver Quem mata e quem morre Porque se alguém do seu tipo morreu Você tem que olhar pelo mapa Onde está a caveirinha Pra você saber onde o cara morreu Pra você ter noção De onde o cara matou Entendeu, mano Porque senão você tava jogando Tipo, muito fechado Parece que você não tá no jogo Se o seu amigo morre E você continua no mesmo lugar, velho O cara tá lá na puta de pariu, mano Corri, morri É óbvio Eu esqueci de colocar trofe Eu sempre coloco trofe Quando eu não coloco Nossa, tô com muita dor Ave Maria, velho Olha lá, é isso que eu tô falando, cara Todo mundo morreu na B E ela usa o radarzinho Pra saber se tem Ela não, ele Todo mundo morreu na B E o cara usa o radarzinho Pra saber se tem alguém perto dele, mano Se todo mundo morreu na B, velho Não vai ter alguém na A, mano Não tem o que usar o radarzinho Tá vendo? Tava os dois na B Que na tiro assim Não tem problema, tá? Eu não fico puto Que questão de sensibilidade O que me irrita é noção de jogo Tá ligado? Se o time inteiro morreu na A Você usa o radarzinho na B, mano Destrói o objetivo Ela pegou a bomba Ela morreu pra onde? Tá bom, jogo Não pegou, não Deixa eu desmontar o cara Vai que ele tá falando alguma coisa Tem um indo pro banheiro Nossa, tá muito ruim Vai vir pela nossa base Vou fazer isso que ele fez, que não faz sentido nenhum o cara subir ali, velho. Não, aí eu mereci, mano. Ah, vai tomar no cu, mano. Porra, velho. Se não consegue matar, vaza daí, mano. Que que tu tá falando, meu parceiro? Tava com zero kill até agora, mano. Boa, tu não fala, meu parceiro. Quero ficar trocando. Quero ficar trocando. O jogo é gentil. Vou fazer o quê? Vou ficar escondido igual a você? É, se eu for ver... Não é mata-mata, não é mata-mata. Não é mata-mata. Tem que sendo carregado reclama. Aham, seis kill, seis kill tô sendo carregado, claro. Tá mesmo. Seis kill tô sendo carregado. Tá mesmo. Aham. Mutei aqui, rapaziada. Não, realmente joguei feio pra caralho, tá? Eu joguei mal. O que eu fiz ali foi feio pra caramba. Aquela pinada ali foi feia. Mas o cara joga mal também. Que que ele tá falando de mim, mano? Eu vi ele jogando mal e eu não abri a cal pra xingar ele, velho. Voltei. Olha isso, olha os andalinha do time do cara, velho. O cara usou uma classe ruim. O cara é ruim e ele já entra certinho. Ele fez certo aqui, velho. Abriu já atirando. Eu não tive nem reação, velho. Como é que os andalas do time inimigos tem cérebro e o do meu time não tem, velho? Meus caras que é bom faz isso aí de entrar já certinho mirando em mim, mano. O cara está certo, Gennett? Se ele tá certo de abrir a cal e reclamar do meu time... Porque ele tava jogando mal e eu não abri pra falar mal dele. O cara tá certo de ficar puto em eu jogar mal? Tá. Agora se ele quer abrir a cal e falar que eu sou ruim... Ele vai escutar porque ele é ruim também, entendeu? Não é questão nem de ser ruim, é que jogou mal. Eu joguei mal ali naquela hora. Naquela hora eu dei uma pinada. Mas quando o cara deu pinada eu não falei nada dele também, pô. Eu falei aqui na live, né? Mas não abri a cal pra falar na cara dele, né? Eu mandei mensagem pra ele. Bora, terminou. Salve Aptix. Cadê? Eu queria cair com ele ou contra ele, mano. Cadê ele aqui no meu time? Não, não é. Olha lá, vocês lembram desse hiperverso? Vocês lembram dele? Que ficou 15 barra 0 contra. E ele joga bem. Agora vamos ver se vai ser comprovado a teoria que quem ganhar no meu time é ruim. Ou se não. Vocês querem jogar bem aqui no meu time também. Porque contra ele virou um Deus. Matou 15 e não morreu nenhuma vez. Mas já comecei com o melhor jeito possível, né? Pra eu ficar feliz. O que que é o ruxo, velho? Vai ficar cravado ali. Igual ruim. Esse cara tá no ar lá, velho. Esse cara aí foi o que me matou na outra partida também. Porra, novos. Vai deixar o cara morrer e vai ficar aí moscando, mano. Oh, Jesus. Nossa senhora. Cadê? Eu tenho a... Mano, eu até não queria voltar a jogar de locus. Eu queria fazer vídeo com a dele aqui, mano. Se eu morrer de novo eu vou trocar pra locus, mano. Eu vou ficar cravado ali. Se eu morrer de novo eu vou trocar a dele aqui. Esse fixo é roubado, tá ligado? Vai, vem de novo aqui. Vem de novo então. Mano, eu perco noção da... Tanto eu tenho que deslidar. Desligue de atinizar o dedo. Vou dar pra vocês com essa mira. Davi tá o fake. E aí eu tenho que estar aqui. Tem que não sepca em inglês. Então foi dado, você seguiu? Não, então cala a boca aí, acerta. O cara brigando no chat. Não, se esse Kruger falar de mim ele vai escutar. Não, já falo no randolin aí que se você falar de mim você vai ver, meu parceiro. Nossa, como é que eu pinei, velho. Se fosse de Tundra eu teria matado, porque a Tundra não iria ter subido a mira. Os caras dão umas balinhas tão boas, velho. De volta, Kipers! Você está jogando contra a contra? Sim, estou na rua M3. Meu cara, obrigado. Contaço... O inimigo derrubou a bomba. Moleque, saia aí, mano. Boa trabalho. Estes prontos para a próxima round. Me engane e seja derrubado. O inimigo derrubou a bomba. Fica deitado, aí sobe. Fica deitado, aí sobe. Deita. Sobe. Deita. Agora te rush. Sniper! Acho que o cara era aquele lá na esquerda. Sniper! Sniper! Estou pronto para a próxima round. Destrói o objetivo. Eu tenho a bomba. Vai ter alguém ali, eu acho. Sniper eliminado. Vamos lá caminho. A bomba foi plantada. Sniper! Nice. Como assim, não pegou esse tiro, velho? Sai, André. Fuzando a bomba. Mano, se ele tiver feito um fake, vai ser engraçado. Fez o fake, jogou bem esse cara aí dentro do time agora. Fez o fake e foi um damage fininho certinho no lugar do cara. Hello, Ponster. Eu vou acabar com você. Sobe, Hatch. Destrua o objetivo. Não a bomba. Prolugiei não. Deve ter alguém aqui na direita de novo. Sniper eliminado. Sabia, mano. Sabia que você tava aí, moleque. Você ia fazer de novo, mano. Nenhuma coisa. Easy game. Deve ter um inimigo. War without end. Conflict everlasting. Targets in sight. Enemies. Sniper! I like to play only with snipers. Compensa em tirar o RM da Tundra e botar o canho que dá mais dano? Na minha opinião, não. Vai ter kill-off, já que não sei de racia ainda também. Boa noite, Nicholas. Você pretende jogar Blood? Não. Estou divinizinho. De quem é essa conta? Do M2 Games. Aí caiu no meu time de novo. Ih, caiu aquele Drizzy lá que é meu inscrito. Uso o RM ou troca rápido na Tundra? RM. Nossa, meio... Mano, 0.35 segundos de eu matar esse cara aí, velho. Tem que ficar sem viva. Eu peguei 10 granadas, T4. Pega ele, pega ele perverso. Um... Boa! Vem nao Thiago Enemy has dropped the bomb Get down sniper! Nossa, como é que ele não me matou nessa primeira? Aceleração de velocidade influencia muito. Ou a aceleração padrão já serve? Alta já serve. Dá pra você jogar com ambas, mano. É questão de gosto, de costume, entendeu? Mas dá pra jogar bem com as duas. Como que você faz pra não perder o ritmo da corrida? Tipo, conseguir slidear toda hora? Porque a gente joga há um bom tempo e eu já me acostumei. Com o tempo certo, que eu tenho que slidear, tipo, pra não agachar, tá ligado? Eu slide, atiro, e aí eu sei o tempo que eu posso slidear de novo, ao invés de agachar sem querer, tá ligado? Ah, mano, por que que eu errei, velho? Nossa, o Jax no mundo de Narnia, velho. Cara, pega bem esse xx aí, vamos jogar. Tá, ele quis fingir que foi ir lá pro outro lado. Vai pro lado de novo, vai pela direita, né? Isso, tá. Viu, o cara ali criou. Quando é sniper, não tem muito o que você desviar assim, ó. Tipo, você tem que ir na frente. Porque ou ele vai errar a primeira bala, ou vai te matar. Tem que você desviar depois, tá ligado? Tá difícil essa, hein, mano, eu vou parar de ruxar. Defenda os objetivos. O inimigo tem a bomba. Nossa, ai, mano, por que, cara? Ia ser tão linda essa play, que ódio desse moleque, mano. Olha, deu um tirinho só, mano. Eu mirei certinho nele pra matar também. E aí E aí Acho que tem um cara na direita, mas não tô doido, eu acho. Vai ser muito chato, esses rounds que ficam assim, mano. O que houve com a sua outra conta só demora pra achar a sala, mano. Tá ok, acho a sala mais rápida. Estou com a bomba, né? Ah, tem que ir lá plantar. Tem que dar cover direito, mano. Se o cara aparecer na porta, eu vou morrer, mano. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. O inimigo tem a bomba. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Passou já, passou, passou, passou. Saber lead. Vou tomar nessa, velho. Vou tirar a bomba. Esqueci o nome da arma. A bomba foi plantada. Perdi essa round, mas ainda não está terminando. Pronto. Para. Inscrever o objetivo. E aí 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 Eu não me moro assim, mano E aí 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 Aplausos Bom, onde se conversou ao hack? Ah pronto, não tem fone mais. Nossa, afinal que o que é mano, pior é que o possível para os caras colocar. Não, não tem fone mais. O melhor device, iPad Pro, Powerful Generation 2022. Mano, vai ficar louco, isso é muito melhor, que essa DLC é horrível aí. É o cara que me chamou de hack. O cara rushando a nossa base aí, passou impune mano, por todo mundo. Mano, ele chora mesmo hein mano, até pro próprio time esse cara chora. O inimigo, contacto! Ah mano, que cara atrás? Mano, é muito chato jogar com esses caras velho. Eu tava tomando lá do outro lado. De costa. Tipo assim, se reclamar do jogo é normal, tá ligado? Todo mundo reclama. Agora se abrir a capa pra reclamar e falar o cara reclamando no seu time. Tipo, falar tudo que o time faz de ruim é muito chato. Tem que reclamar. Quer reclamar se multa, tá ligado? Pode reclamar te desabafar aí. Passarela, passarela embaixo. Boa, quem morreu passarela. Embaixo também tem. Boa, quem morreu passarela. Parabéns por morrer na passarela. O de cima eu levei. Embaixo, acho que entrou já. Ah, que isso? Ah, até aqui não vai dar, eu acho. Tô errando tudo, velho. Secou ainda pra me ajudar, minha vida. Eu vou ficar ali dentro do ar lá, vou puxar uma dose ali. Ah, não adianta, mano. O cara já entrou já no ar, já de novo. Passarela acima também. Oh, o King matou. É que eu tinha visto esse cara, velho. Meu Deus, velho. Lucas mandou 10 reais. Bora jogar ganite. Bora, Lucas. Bora aí. Qual que é seu nick? Pô, mas seu nome é Lucas, velho. Imagina o tanto de Lucas que não pode se passar por você pra entrar aqui na cidade. Foi barulho aí na nossa base. Foda. É, agora no final da live tá muito bom esse ativo normal, né? É, agora no final da live tá muito bom esse ativo normal, né? Ele tá jogado aqui. Tá meio assim. E aí, tá jogando. Tá jogando errado aqui, essa partilha. Ele só sabe, ele só tá rushando. Não sai nada demais no jogo deles. Exatamente. Ah, o cara matou de novo, e que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tira essa alpe, velho. Tira essa alpe aí, ó. O que é isso? Eu quero que ela fale isso de mim. Tira essa AWP aí, streamer. Nossa, eu sou bom, mano. O que eu tirei? Eu tô perdendo, velho. Ah, eles tão brigando aqui. Eles tão brigando aqui, ó. É que eu tinha mutado o cara. Eu vou ter que desmutar o cara aqui pra escutar. Nossa, mas que barulheira, mano. Pô, e se eu abrir a caixa e falar assim, ô, desliga essa televisão aí, tio. Só que deixa o saco, cara. Eu caí sem querer, mano. Nossa, tô tomando muito, muito, muito ar. Ai, caramba, esse lado trau. Ah, tô com a bomba, né? Não vou. Não dá, não. Nem dá, não. Não vou por aqui, não. Tá no escuro aí, ó. Tá lá atrás. Na verdade, eu não chego com a bomba, não. É o cara. Boa, druid. Boa. 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 Ah, vai te foder, mano. O que o cara tá falando? Nossa, era pra pegar, tá? Ah, que isso? Não dá, velho. O cara fica muito mocado, mano. O ponto que você vai ver, você é louco. Esse cara é muito 880. Ou eles... O Gant já mudou o stream dele, já? Hã? Tem um cara aqui na direita. Descutei, pelo menos. Tá doido. Você vai entrar no site de bomba. A bomba foi plantada. Toma, mano. Quase que me mata ainda. Puxa primeiro, o cara... Te mói na bala, velho. Isso é louco. Queria entender essas deletadas de vez em quando. Ou o cara é 120, ou... Sei lá. Não é possível. Você é ruim. Vem de bocão, vai. Mano, banho, velho. Os caras só querem saber de ruxar. Volta, por favor, volta, 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 volta. Tá em cima do verde, rapaziada. Tá em cima aí, ô pivete. Contato com o inimigo. Enemies, não! Tô cá. Que legal, que minha bomba, acho. Faga o papagante, cara. Mano, o papagante. Faga o papagante agora, cara. Oxi. Né, mano? Pra quê, velho? Mano, pra quê, velho? É isso aí, pô. Pra quê? Ai, caralho. Caralho, velho. Tô jogando com o Gannett, mano. Da hora, mano. Tem boboleta. Tem boboleta. Tem boboleta. Ah, não, eu vou até ganhar essa daqui, cê é louco. Cuidado com a boboleta. Mal sabem eles que tavam xingando todos os inimigos. Eu tava farpando ele na outra partida aí. Mano, eu tava reclamando de vocês tudo aqui na live, mano. Não venham na live, vê depois não, pelo amor de Deus. É, eu farpei você, mano. Que cê deu uma bala mentirosa lá no... É, mas aquele mapa lá tava jogando mal, pô. Por isso que eu... Por isso que eu falei, ah, comprou o Uau aonde, que não era possível. Nossa, mano, tudo escondido aí, ó. Na esquerda, né? Comeu de cair a RM embaixo da passarela. O outro tá aqui lá na base deles. Tá na base deles, que eu lembro. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Boa! 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 É teu dia, agora clipa, agora... Tô falando aí. Nossa, pô. Tamo junto. É, nice. Joguei porra nenhuma de minhas fotos. Achei fácil. Nossa, eu dei um clutch ali muito lindo. E essas balas aí na última, mano? Uma ótima round, cê é louco. Nice one. Well done. Tudo comentário em português eles tão apagando? Quem? Quem que eu vou lá comentar? Nossa senhora. O time lá é bom, mano. Eu não conheço ninguém do meu time. Nunca vi. Ah, para, véi. Como que eu não matei, mano? Não, 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 não. Mano, esse guarda joga bem. Principalmente contra mim, mano. Os caras que é bom de AWP, mano, contra mim eles ganham uma... Um upgrade, véi. Quando tá contra eu, eles ganham um upgrade. Porque no meu time eles não jogam tudo isso, mano. É sempre contra que os caras jogarem. Eu prometo que eu vou fazer rápido. O pain é... Não. Mas aparece ali só para eu dar uma balinha em você, mano. Agora eu dou a bala. Tá bem, eu fico escondido. Senão você vai tomar. Mano, só não pode rushar alguém dali, véi. Mano, só não pode rushar alguém. Teste aqui. Sniper eliminado. A bomba foi plantada. O ZUNX está em live, viu, Gennet? Live aonde? Youtube na Twitch. Toque. Destrói o objetivo. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Nossa, nem assim. Boa. Só no TikTok. Destrói o objetivo. O cara nunca mais deu a cara ali, velho. Fala comigo, meu Deus. Meu Deus, como é que eu errei essa bala? Eu sei, eu sei. Eu tô na TV, eu tô assistindo ele. Viado, agora eu tô vendo, o cara fazendo mais de sei quantas que eu. Tô telando ele, caralho. Morri só pra telar ele. Eu vou pinar aqui agora. Caralho, eu sabia que ia morrer. É o melhor que nós temos, caralho. O cara falou que ia me telar. Opa. Caralho, gente. Tá ouvindo aí, gente. Ele botou, tamo junto, caralho. Ele é o melhor. Não, não é possível. Esquerda, esquerda, na frente. Ai, eu tirei. Caralho, eu não tirei, mano. Fui bom, fui bom. Nossa, velho. Calma aí que eu vou jogar férias aqui. Não, porque ele é do nada. Isso daqui é o pior. Calma aí, calma aí. Eu tô precisando, caralho. Cara, o cara tá falando que eu tenho outro. Esquerda. O cara passou, velho. Não, mano. Eu tinha visto isso. Porra, guardia. Você é bom, mano. Por que você usa mina, mano? Meu Deus, velho. Eu não jogo nadar nesse mapa. Rapaziada, eu vou usar um pixel, velho. Arriscado, mano. Arriscado. Quem tava na live de ontem, eu acho, né? Que foi ontem. Já sabe aqui, ó. Olha um pouquinho ali se vai passar alguém. Não, tá ok. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Atenção azul, vai ver. Pô, deu. Aqui. Aqui. Tá bom, tá bom. aro, tá bom. Ai, tá bom. Eu tô aqui um azul. Eu tô aqui um azul. tá estranho velho, tô bugando o Rudy, meu deus, tô jogando maldão velho, não vai dar pra usar o pixel não rapaziada, eu acho, eu queria velho, o que o cara te leu mano, esse daí é bagulho padrão, os caras que fazem isso, eu peguei de dano esse mapa, não sei nem pra onde vai velho, e aí ó lá, e agora, quem leu quem agora? a bomba tá aqui ó, ah não, não peguei ontem, tá comigo, tá comigo, pegou a bomba, tá no pé, a bomba tá aí ó, gente, na escada aí ó, na escada aí, boa, play, tá agora eu vou ter que dar uma mudada rapaziada, eu vou aparecer ali na direita ali ó, por ali, eu vou olhar lá no meio, o que, o game tem o melhor, os caras acham que eu sou tão bom e eu nem tô fazendo essa partida velho, imagina se eu estivesse jogando bem, sabia ó, ele que foi lido como um livro, oh deus, ó, vou usar o pixel rapaziada, o pixel proibido aqui ó, peraí ó, ninguém me mate, ninguém me mate, ah, errei mano, porra, que que essa mina tá fazendo aqui na minha base cara, como que ela tá ali, ninguém escutou ela mano, vai sleigh, faz teu nome mano, você vai pegar todo mundo de lado, ih, tem aqui, atrás dele, tá, osso, sobeu a mina? Ah, é sim, mandei o Pix e a gente nem chamou, verdade Lucas, verdade, formal Lucas, é que eu esqueci mano, fala aí seu nick, ô Lucas, ó, não faz o seguinte Lucas, eu vou criar uma sala, você entra, tá, mas você fala seu nick também, ó, 2116 021 462, a não ser que seu nome no jogo seja Lucas, né, que daí eu vou saber que é você, como é que funciona, ó, o Lucas mandou 10 reais, eu vou jogar com ele pra sempre, nessa live, até a gente perder duas partidas, ó, é assim que funciona, se a gente for ganhando, 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 aí a gente, eu não, eu não, eu não separo dele, lá ele, vamos jogar juntos, Lucas, não, não é o tempo de esconder, é o tempo de atingir, jogando aí, pede meu mano, sim, ó, caímos contra eles agora, tem que fazer bonito também pro cara não, não fala, nossa, esse daí que é o Gannett, esse que é o meu ídolo, não, esse cara joga muito mal, pode, né, nossa, aquele positivo lá é chato, eu acho, né, mano, tomara que o meu time seja bom também, ah, eu conheço esse Gazeta, ele joga de Alp, esse Mopaz já tem a Bordia de Season 3, né, mano, e a ult, tava indo pro Smoke, eu sou ruim, eu sou ruim, qual distância de mira você usa nas snipers, distância de mira, não sei o que é isso, eu sei o, o FOV, que é o 85-100, legal, foi boa, Gannett, valeu, maninho, guarda, para de usar C4, guarda, você sabe jogar de Alp, não precisa de C4, ou C4 não, mina para matar, mano, aí você me quebra, pô, boa noite, não precisamos ficar acordado até as horas, eu não sei o que eu gosto mais, eu não sei o que eu gosto mais, mano, esse Smoke no meio é muito boa, velho, porque daí eu posso ficar tranquilo aqui, ó, sabendo que ninguém ia me matar pelo meio, acabou minha país agora, ai, velho, não é possível, mano, como que já tá aqui, velho, salve, Anderson, esse cara vai pegar todo mundo de costa, mano, nata ele, meu pais, nata ele, meu pais, tá no meio, foi eu que eu, ah, não, tá não, boa time, timeiram, ah, não, quero ver rushar ali no post de novo, quero ver, se tu for homem tu rusha o Nick streamer, se tu for homem tu rusha ali no post de novo, não vai me matar, não vai correr meu filho, vai ter carro, mas eu vou te matar do mesmo jeito, falei pra você aparecer, calma aí, calma aí, que eu tô comemorando ainda, calma aí. Puta que pariu, velho. Entra no ar aí, rapaziada. Entra no ar, não tem ninguém dentro do ar, mano. O sniper tá lá na van azul, no ferno lá, tá ligado? É, o cara com zero kills, ele tem sorte que eu não tô vivo. Se eu tivesse vivo, ele ia escutar. Se ele tivesse falando isso daqui pra mim, ele ia escutar. Vocês sabem que ele ia escutar. Ele tem sorte que eu não tô vivo, mano. Com zero kill, querendo mandar no time, velho. Eu ganho, Genneth. Onde vai, mano? Olá, Sneaky. Salve, Brunozinho. Mano, agora eu vou embaixo da vovó. Por baixo tá vovó. Tá perdido aí, mano? Tá perdido aí, mano. Nossa, toma balinha. Toma bala, toma bala, toma. Toma bala, toma bala. Vai tá cravado ali, não quero eu cheio ali. Você é o último. Complete a missão. Ele tomou da onde, velho? Mano, como não acertou, rapaziada? É fake news, hein, mano? Corrido. Eu fiquei preso no bagulho, velho. Joguei muito mal nesse slide aí. Era pra ter que o tirado do reto. Mano, vou tentar roxar ali no poço, dane-se. Defend the objective. Smoke out. Fire, fire. Tomara que dê certo de ser ruxa aqui na vovó, mano. Tomara que dê certo de ser ruxa aqui na vovó, mano. Eu tinha visto esse cara, velho. Eu tinha visto antes. Eu acho que eu roxei, velho. Eu tenho que ter mais calma. Amarelo, mano. Agora tá geladeira. Geladeira, amor. O bomba foi plantado. Mira na A, mira na A, Lucas. Mira na A, Lucas. O que que você tá olhando pra direita, Lucas? O cara montando na A, Lucas. Tá na sua direita, Lucas. Quadrado. Vai, meu pais. Quadrado, quadrado, Lucas. Tá de lugo, eu te lugo o miado, miado aí, Lucas. Ah, mano. Mano, os caras eles não vão ruxar. Já entendi, já. Eles não são de ruxar. Eles vão ficar campeando lá na base. E como é a gente que defende, deixa eles lá então. Porque uma hora eles vão ter que ruxar, mano. Uma hora a conta chega, eles vão ter que ruxar. Mas não consigo ficar esperando eles ruxar, mano. Eu quero ruxar, velho. Não dá. Mais forte do que eu, mano. Mas é cristão, velho. Mas é cristão, velho. O inimigo tem a bomba. Tá dentro da vovó, velho. E aí, você trabalha. Fiquei prontos para a próxima round. Genneth, do you speak Zimbabwe? Não. Defende o objetivo. Eles têm a bomba. Genneth, do you speak Zimbabwe? Olha, filho da mãe, mano. Pariu, mano. Passa a calma no caralho. Não, é uma geladeira, velho. A geladeira é muito frio. Pô, eu tô com muito azar, velho. Ótimo ganhei, rapaziada. Eu perdi. Perdi a última. Perdi aquela round, mas não é over ainda. Pronto, se inscreva. E você pensou que você tinha ganhado de mim. e o que é isso aqui ó vai tomar esse ruxa aqui mano Tem posto ai mano, tem posto ai, oh Lucas, vai morrer no posto ai, vem pra porra também Fusão mano Tem posto lá Gazeta, posto mano, os cara tava um posto e vovó mano Vai lá pelo meio, isso, vai pelo meio que daí você vai puxar a atenção deles e eu vou por aqui Boa moleque Ah velho Que azar velho Eu não vou pedir meu lanche Na sexta-feira eu posso comer lanche Será que eu peço só uma batata? É um lanche Vou pedir duas batatas Tomara que venha gostosa a batata mano Tem vezes que ela vem toda murcha Sem sal Terminal vai Cair contra o pivete lá Gunmarmor É mesmo Alessandra? Search and destroy Não sei o que eu gosto mais Sai da frente Levar obituários Ou criar Negros classificados Nice Demais Basta Tô Nhanh Nhanh Sim Ai Um Sele Tô O inimigo caiu a bomba. Eu vou aparecer de novo, velho. Eu não vou tomar pra esse cara, velho. Eu não vou tomar. Eu não vou tomar pra esse cara. Eu não vou. Vai aparecer, ele vai tomar minha bala. Vai tomar. Mesmo lugar, mas agora eu ganho. Eu estou morto! Cadê o cara? Já passou lá? Por onde é que o cara foi? O Alex só sumiu, velho. Cadê? Morreu aonde, velho? Boa, Lucas. O cara vai mais aleijando. Mano, tá dando um azar quando eu rusha ali na direita, então eu vou ficar camperando mesmo. Tô nem aí. O cara faz isso quando tá contra mim. Caralho, parabéns. Eu tenho a bomba. Mano, foi muito rápido isso, velho. Cagou aí. Ai, cagou, velho. Isso daí não é reflexo normal, não, mano. Vai, Miranda. Pega eles de costas. Vai, Miranda. Eita que pariu. Coitadinho. A bomba foi plantada. Tá na esquerda. Tá ali na direita agora. Acho que eu vi. Não, tinha visto errado. Não, tinha visto errado. Não, tinha visto errado. Não, tinha visto errado. Ah, mano, cansei de morrer ali, velho. Sei lá. Quero rushar, velho. O inimigo tem a bomba. Seu ativo tá, se eu não mato esse cara. Ai, tá bom, jogo, tá bom. Tem que lagar, né? Tem que lagar agora. Tem, tem que lagar. Moleque nem apareceu na minha tela, mano. Naquele cantinho, depois da biblioteca. Tem que fechar a live logo, velho. Não aguento mais, velho. Não aguento mais. Tô muito chutado, velho. Não aguento mais. 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 Vai, é tua, mano. É tua, pisse. Vou rushar e matar o cara na direita. Só isso. Acontece, acontece. Mas agora, se eu fizer o que o cara fez comigo, que é ficar ali subindo na esquerda, vai rushar uns três negros ali, tudo junto. Pra me matar ali na esquerda. Certeza, velho. Uns duas kills, mano. Destrói o objetivo. Não aguento mais. Temos a bomba. Passei. Respeita. Que tal. Para o próximo round. Destrói o objetivo. Bom de ser. o game foi o game foi o game aparecer na minha mira vai tomar olha a minha mira olha a minha mira oh meu nossa.. a minha está ela vai tá 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 que que é isso? que é isso? que é isso? que é isso? e você pensou que você tinha me deixado? destrua o objetivo temos a bomba eu demorei 3 dias pra mirar no cara ainda bem que ele me errou tinha que ter lá no outro lado né velho, lógico que tinha que ter por que que tá todo mundo separado velho? eu só peguei que eu tá na água agora eu só peguei que eu tá na água agora nossa eu vou fazer isso eu tenho que fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso aonde mano é que eu não fala saber o cartão ali não a mano gazeta porque você foi sozinho e agora que é o último meu Deus do céu ah não vai perder esse round não vai pra cima do cara rapaziada vai pegar a bomba vai pegar a bomba Lucas pega a bomba lá pela nossa base 55 ok a gente não vou jogar amanhã não mano vai ganhar de WO mano eu também não eu acho eu fudeu eu fudeu é esquerda Lucas lá na entrada do jogo tá do lado pra lá mano é que a gente perdeu o o o o mas tá bom o lado nosso agora é melhor Zico em cara pega o pixel posso mover um ah mano porque que tem que ser eu mano o 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